Música Meus irmãos, a paz do Senhor Só quem está vivo diga glória a Deus Você pode cumprimentar alguém do seu lado e dizer que bom que você veio Que bonito, que lindo Isso é lindo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia De pé De pé do jeito que todos nós estamos Você vai pegar a sua Bíblia Nós vamos ao primeiro livro do profeta Samuel No capítulo de número 17 Nós vamos ler alguns versos Negrão Crente É uma alegria estar aqui acompanhado só por amigos Pessoas maravilhosas que fazem parte da minha história, da minha vida Quero agradecer a minha mãezona Que está lá em São Paulo Durante essa caminhada, Deus me deu várias mães Espalhada pelo Brasil Mas a original, minha mãe Maria Elizabeth Procópio Está me assistindo agora Estou aqui com três irmãos Todos os pastores Está ali, pastor Ezequiel Procópio Retaguarda do senhor Esse é o primogênito da família Preside uma igreja maravilhosa em São Paulo Seguindo a ordem de idade Pastor Daniel Procópio Faz assim com a mão Pastor e tradutor do inglês para o português Tremendo, pastor Ezequiel está chamando em música agora Serão licenciatura em música Uma família abençoada E pastor Ismael Procópio, cadê? É o que me ajuda lá no escritório Trabalha comigo Que é um dos meus irmãos também Quatro negrinhos abençoados São seis Faltaram dois E está alguns amigos que trabalham lá comigo Está ali o Charles Dá um sinal com a mão, Charles Deus te abençoe Nós trabalhamos juntos no escritório ministerial Que tem lá em São Paulo Deus tem nos abençoado Diga para alguém Deus tem uma palavra para você Diga Isto Alegria rever vários amigos aqui Vários, vários Vereador Sidney Colega de infância lá em Estrema Deus te abençoe Poderosamente Eu vi pastora Valdiz Aqui também a minha retaguarda Deus continue abençoando a pastora Vários amigos aqui Pastor, não sei nem por onde eu começo Mas vou citar os nomes rapidinho Vamos começar daqui Técio Deus te abençoe muito Técio ministrou uma palavra poderosa É um amigo Diz que essa é a geração dos playboys de Jesus Tudo chique, elegante Deus te abençoe Pastor Ângelo Galvão Esse negrão abençoado Esse voz zerão Ele é grande mesmo Pastor Lorinal Deus continue te honrando Pastor Lorinal Grande amigo Mais de dez anos Conheço esses homens de Deus Cantor Júnior Seguindo vários outros pastores No decorrer da mensagem Eu vou lembrando Deus abençoe a todos Pastor Adão Adão Santos Faz com a mão assim Esse homem É o cego Que enxerga a Bíblia Mais do que eu Quem ouviu Sabe disso Deus continue te honrando Pastor Adão Poderosamente Pastor Luiz Salustiano Pastor Eduardo Silva Adriano Abreu Wagner Lisboa Então a turma tremenda ali Pastor Barros do Rio de Janeiro Deus te honre Capítulo de número 17 Deputado Federal Apresenta ele Acaba de chegar aqui O filho do nosso Saudoso Saudoso Anselmo Silvestre Está aqui o pastor Isaías Silvestre Deputado Federal Veio Para ouvir Deus Falar com ele Através dessa mensagem Agora também Deus abençoe pastor Muito obrigado deputado Vamos fazer a leitura Capítulo de número 17 Vocês não vão se esquecer mais Daquilo que Deus Administrar esta manhã Vocês não vão se esquecerem Capítulo 17 Verso de número 10 Disse mais o Filisteu Hoje desafio as companhias de Israel Dizendo Dá-me um homem para que ambos pelejemos Ouvindo então Saúl e todo Israel Estas palavras do Filisteu Espantaram-se e temeram muito Verso 16 Vamos repetir esse verso de número 11 Vamos lá Todos em uma só voz 1, 2, 3 Ouvindo em Espantaram-se e temeram muito Verso 16 Chegava-se pois o Filisteu Pela manhã e a tarde E apresentou-se por quarenta dias Verso de número 23 E estando ele ainda falando com eles Eis que vinha subindo do exército dos Filisteus O homem guerreiro O homem guerreiro cujo nome era Golias O Filisteu de Gat E falou conforme aquelas palavras E Davi as ouviu Verso 24 Todos comigo 1, 2, 3 Porém todos os homens em Israel Vendo aquele homem Fugiam de diante dele E temiam grandemente Levanta o dedo assim Indicador Levanta Direcione para alguém E diga Satanás não vai te vencer no grito Diga isso Diga 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 Se tem um pentecostal que ouviu isso Pode dar glória Dá um brado de glória Para o cordeiro Isto Se assente adorando 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 Pastor Vilmar Deus te abençoe Lá em Luiz Domingos Pastor Cândido Deus continue Te honrando Pastor Nelsinho Vários pastores Deus honre a todos Olhe para cá Olhe para cá Toda atenção aqui é pouca Olhe para cá Meus queridos santos de Deus O tema que eu vos ministrarei esta manhã é Batalha Invisível Vamos repetir aí uma só voz Batalha Invisível No tempo 3 1, 2, 3 E Batalha Invisível Primeira coisa que eu vejo nesse texto É uma batalha que estava sendo vencida Com armas utilizada no campo do Invisível Primeira coisa que eu quero frisar-vos É que o Invisível é uma realidade Eu vou repetir isto O Invisível é uma realidade O fato de eu não estar vendo O fato de eu não poder tocar Não significa que deixa de existir Basta você olhar para a nossa fé A nossa fé Ela nos apresenta Um Deus que é invisível Mas ele é real Ele já falou com você Ele já tocou em você Ele já se manifestou Mas ele é invisível Quando nós lemos a Bíblia O Salmo 34 E o verso de número 7 diz Que existem anjos Que acampam ao nosso redor Esses anjos são invisíveis Mas eles estão aqui Guerreando E dando vitória Se alguém crê Diga pelo menos glória Esta manhã Quando olhamos para o texto bíblico Além do invisível Ele ser uma realidade O invisível é A origem De tudo aquilo que é visível Eu vou repetir isto mais uma vez Tudo aquilo que é visível Tem no invisível A sua origem Basta você ler a Bíblia No capítulo 1 E o verso 1 Do livro do Gênesis Você vai encontrar Esta realidade Que diz E no princípio Criou Deus Os céus E a terra O que eu encontro É um Deus Invisível Dando origem A céus E terra Que são visíveis Tudo que é visível Tem no invisível A sua origem Gideões Era uma ideia Uma ideia Que hoje é um grande congresso E o maior Que nós temos no mundo Esse microfone Era uma ideia Invisível Sem cor Sem diâmetro E hoje Já não é mais uma ideia Hoje é uma realidade Então no invisível Nós temos A origem De tudo Que é visível E não somente isto Quando lemos a bíblia Eu entendo Que o invisível Ele também é maior Do que o visível Olhe para alguém Que está ao seu lado Com todo o respeito Não falo isso Para que vocês Dêem mais glória É para que acompanhe O raciocínio Do que eu estou ministrando Diga assim No invisível Você é maior Que isto Diga isto Para alguém Diga no invisível Você é maior Que isto No invisível É muito maior Você não faz ideia Que no invisível Eu sou maior Do que o que você está vendo No invisível Esse congresso É maior Do que o que os meus olhos Vê Lendo a bíblia A bíblia diz Que Deus Constituiu O ser humano Em três Partes Quantas partes Eu disse Três Paulo disse Em primeiro Deu salonicenses No capítulo Cinco E o verso Vinte e três Que Deus Constitui o homem De Espírito Vamos lá A alma E corpo Mais uma vez Espírito A alma E corpo O que eu encontro aqui É que eu sou Duas vezes Ou duas partes Do meu ser É invisível Eu tenho um espírito Que vocês nunca viram Vocês tem um espírito Que eu nunca vi E eu tenho uma alma Eu nunca vi a alma De vocês Vocês nunca viram A alma Minha Mas eu tenho Então duas partes Do meu ser Duas partes Da minha plenitude São invisíveis O meu espírito E a minha alma A única parte Que é visível É o meu corpo O corpo é visível É o que você está vendo E o corpo É o mais fraquinho De todos Observe Que só o corpo Envelhece Só o corpo Se cansa Pastor Euel Chegou aqui Pela manhã E disse pra mim Que está cansado É uma semana De evento Mas é só o corpo Que cansa O espírito E a alma Não cansa O espírito E a alma Adorando Adorando Salmo E Jesus Ainda ensinou algo Muito forte Acerca disso Jesus disse Que o corpo O visível É o mais fraco Que tem Jesus ensina isso Quando ele chama A atenção Dos seus discípulos E diz Vigiai E orai Porque na verdade O invisível Já está pronto O espírito Está pronto Agora a carne É fraca E quando lemos Os escritos De Paulo Paulo ainda disse Que se quisermos Transformarmos O nosso mundo Não vai ser necessário Demolições E novas construções Mudar o curso Dos rios Represar as águas Paulo disse Se quiser transformar O vosso mundo Paulo disse Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Por onde? Mexendo no invisível Mexa na sua mente Quando você mexe No invisível Tudo que é visível Ao seu redor É transformado Isso é evangelho Se alguém crê Nessa palavra Balance a mão Para a direita Para a esquerda E dá Então o que eu encontro aqui É que o invisível É o principal O invisível É o maior Se o invisível É o maior Se o invisível É o principal Uma guerra Começa a ser vencida Pelo invisível Culto como este Se começa Pelo invisível Curas Começa-se Pelo invisível Milagres Começa Pelo invisível Ministérios Abençoados Começa Pelo invisível Boas notas Na faculdade Você começa A tirá-la Pelo invisível E quando lemos O texto bíblico A bíblia está narrando A história De um homem Que ele entendia Muito bem Que uma guerra Tem que começar Pelo invisível Entendia Que a vitória Ela nasce Pelo invisível Bastou E quem era este homem É engraçado Que este homem Não conhecia A Deus Ele não honrava A Deus Ele zombava De Deus Criticava A Deus Agredia A Deus Este homem Não cantava Como nós cantamos Este homem Não celebrava Não jubilava Pastor Que homem Era este Ele tem o nome Na bíblia De Golias Golias Nunca conheceu Deus Nunca foi amigo De Deus Mas Golias Conhecia Estratégias De se vencer Uma guerra Usando as armas No campo Do invisível Basta você ler A bíblia sagrada E você vai perceber Algo muito sério Que a bíblia diz Que havia uma guerra Em Israel E era Israel Lutando contra Os filisteus Mas diz o texto sagrado Que no exército Dos filisteus Havia um homem Cujo nome Era Golias Este homem Era grande Enorme Ele tinha uma lança Muito grande Ele tinha um escudo Tão grande Que precisava De um outro homem Para carregar O seu escudo Este homem Tinha um capacete Pesadíssimo Sobre a sua cabeça Calçado nos pés Mas é engraçado Como era estrategista Este homem Durante quarenta dias Sem tocar em ninguém Escute isso Sem dar um soco Em ninguém Sem dar um tapa Em ninguém Sem furar ninguém Com a lança Este homem Pelo nome de Golias Ele venceu Israel Por quarenta dias Sem tocar a mão Em ninguém Leia a bíblia Você vai perceber Que não há nenhum histórico De guerra Vencida por Golias Na bíblia Você vai perceber Que Golias Nunca bateu Em nenhum israelita Você vai ver Nas páginas Da bíblia sagrada Que Golias Que Golias Nunca deu um soco Em ninguém E sem dar um soco Em ninguém Ele estava perturbando A paz De uma nação inteira Golias tirou o sono do rei Golias fez mães Dormirem chorando Acordarem chorando Golias fazia a nação Enteira Enteira Tremer Na guerra Tremer diante dele Sem colocar a mão Em ninguém Sem bater em ninguém Pastor E como que Golias Conseguia ir É porque Golias Usava estratégias Do mundo invisível Golias vencia uma guerra Atingindo somente O psicológico Golias estava Vencendo uma guerra Atingindo somente A mente Olha o que Golias fazia O texto diz que havia um vale Quem está ligado aqui Faz assim com a mão Para me ver Havia um vale Que separava Israel dos filisteus E diz o texto Que Golias descia Até o vale E quando Golias Chegava lá no vale Ele exibia Sua estética Ele fazia Alguns movimentos Com a sua lança Ele levantava a perna Fazia uns gestos E quando ele fazia Esses movimentos Está aqui no texto Os homens de Israel Olhavam Tremiam na base E já começavam a fugir Então Golias Estava ganhando Usando a estética Tamanho Mostrando a grandeza Mostrando a força Isso é uma arma invisível Ele mostrava o seu tamanho Ele mostrava a sua força E só dele fazer o exibicionismo O povo já tinha medo Mas Golias não parava por aí Diz o texto Que além de ele mostrar Toda a sua estética Toda a sua aparência Ele descia até o vale Apóstolo Rodrigo Salgado E quando ele chegava lá no vale Ele liberava um grito Um grito Ele dizia Dá-me pois o homem Para que ambos Pelezemos Se eu vencer Israel Saul Mulheres Os jovens Todos serão escravos Dos filisteus E se eu perder Eu Golias Nosso exército inteiro Seremos escravos De Israel Quando ele dava o grito O povo se assustava Tremia E diz o texto Que quando o gigante gritava Até Saul ficava com medo Quando o gigante gritava Até Saul Tremia na base Ei Isso parece conto de gibi Mas isso é Bíblia Olhe para alguém Diga Golias Estava ganhando a guerra No grito Diga isso Isso é Bíblia Não Vocês não disseram Olhe para alguém Diga Golias Ganhava a guerra No grito Diga Diga Ele estava ganhando a guerra No grito No grito Ele gritava E ganhava a guerra Ele gritava E vencia Mas a Bíblia diz Que havia um homem Em Israel Que o nome dele Se chamava Jessé O nome dele Se chamava Jessé E Jessé tinha uns filhos Na guerra Jessé então Manda os filhos Para a guerra E Jessé quer saber Da notícia De como está a guerra Como as coisas Estão se desenrolando Jessé então Chama Davi O seu filho mais novo E o filho mais novo De Jessé Pelo nome de Davi Ele parte Para o campo Não sei se foi De cavalo De jumento De camelo Dromedário Não sei Ele foi Quando Davi Chega lá Ele já procura Os seus irmãos Davi é o mais novinho Da casa E diz Ei Eliabe Binadabe Samar Vem cá Vem cá Papai quer saber Como é que está a guerra Davi deu uma olhada Para os irmãos Todos trajados Com espada Com lança Davi já pensou É muito dinheiro gasto Na guerra Agora o pai quer saber É em quantos filisteus Eliabe Você já bateu Como é esse calçado Que você tem Já chutou quantos dele Já deu quantos socos Na cara dos filisteus O pai quer saber Se já pisou no pescoço De outro Quantos filisteus Você já matou Davi espera a resposta Eles olham para Davi E dizem Até agora Não matemos ninguém Não batemos em ninguém Davi como pode Essa guerra Custa tão caro Se investe tanto dinheiro E vocês comem Bebem e dormem E não bate ninguém Não vence ninguém Davi pergunta Vocês apanharam de alguém Disseram não Ninguém bateu em vocês Também não E me diz o resultado da guerra Sabe o que disseram para Davi? Quem está ganhando a guerra É os filisteus Os filisteus estão ganhando Davi para e diz Não faz sentido Quer dizer que vocês Não batem ninguém Vocês não apanham de ninguém E o filisteus está vencendo A guerra Davi disseram É ele mesmo Diz o texto Que Davi ainda falava Quando eles começaram Contar a Davi É porque no meio Dos filisteus Tem um gigante E o nome dele é Golias Ele é forte Ele é isso Ele é aquilo Davi foi perguntando Ele é o que? Ele é forte Ele já venceu quem? Disseram ninguém Alguém aqui já apanhou dele? Não E como que ele está ganhando a guerra? Ah Contaram para Davi É que ele desce o vale Mostra a sua estética Libera o grito E todo mundo fica com medo Do grito do gigante Quando Davi está conversando com eles Isso é o texto que diz O gigante desce ao vale Mostra a sua estética A conversa acaba Quando o gigante dá o grito Todo mundo treme Davi ficou nervoso Davi parou e disse Não Não é normal Não é normal Quem é esse gigante Mal caráter? Quem é esse gigante Sem vergonha? Quem é esse gigante Que não vale nada? Que está gritando com vocês E vocês estão com medo Foram contar para Davi Davi esse gigante é guerreiro Davi diz Não é Mostre o currículo dele para mim Me diz uma guerra que ele venceu Me diz alguém que apanhou dele aqui Esse gigante não é ninguém Ele está ganhando a guerra no grito Ele está ganhando gritando Mas olhe para cá Eliabe Olhe para cá Binadabe Olhe para cá Samar Você lembra de quando o profeta Samuel Foi na nossa casa? Lembra que ele levava o azeite consigo E quando ele chegou na nossa casa Ele me chamou Pegou o azeite E começou a derramar sobre a minha cabeça Disseram lembramos Então deixa eu te contar maior Naquele dia Deus começou a me ungir pela cabeça Porque na minha cabeça está o meu cérebro O meu cerebelo E também na minha cabeça estão Os meus sentidos vitais É aqui que está o olfato É aqui que está o tato É aqui que está o paladar E Davi vai dizendo mais Naquele dia Deus ungiu para esta guerra Pelo menos dois órgãos E dois sentidos que eu tenho Primeiro Naquele dia Deus ungiu a minha visão Sabe por quê? Para mim nunca ter medo Daquilo que eu vejo Esse gigante está aí Eu não tenho medo Deus já ungiu meus olhos Então não tenho medo E Davi está dizendo Naquele dia Deus também ungiu Os meus ouvidos Para mim não ter medo Daquilo que eu ouço Esse gigante só ganha no grito Porque ninguém é ungido Mas hoje Chegou um homem ungido E o grito do gigante Não vai derrota Levanta a tua mão Levanta a mão Levanta a mão Aponta o dedo para alguém E diga Deus já te ungiu Deus já te ungiu Diga, diga Eu quero ver se tem ungido aí mesmo Eu quero ouvir Remanacan da rabaraba Cheia Remanacala maia Se tem alguém que pode Sacudir a mão E da glória vai Eu vou dar lugar Esta manhã Eu vou dar lugar Esta manhã Remanacala Suri Repia Anonias Tei Ketion Remanacaya Pastor Eu não sei se eu vou aguentar Ficar aqui atrás Porque dá vontade De pular aqui Deixa eu explicar o negócio Olhe para cá Escute-me Esta palavra vai mudar a tua vida Eu não estou pregando aqui Algo complexo Que vocês não entendem Primeiro que eu não tenho Esta pretensão A palavra que eu prego É sempre assim É simples Agora escute-me Sabe por que Pastor Jairo Silva Golias estava ganhando a guerra É porque no exército de Israel Não tinha um homem ungido Não tinha um guerreiro ungido O rei Saúl tinha perdido A unção Segure porque vai doer Vai apertar É natural Quem não tem um são Ter medo do grito do gigante É natural Quem não tem um são Ter medo do grito do Golias É natural Pregador que não tem um são Ter medo do grito do gigante É natural Igreja que não tem um são Ter medo do grito do gigante É natural Político que não tem um são Ter medo do grito da mídia Ter medo do grito da reportagem É natural Cantor que não tem um são Ter medo do grito do gigante É natural Eduardo Pregador que não tem um são Ter medo do grito Mas esta noite A unção Esta manhã Desceu 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 Vai descer Vai descer Eu vou dar lugar aqui Vai descer Vai descer Vai descer Deixa eu ver Eu lhe dar Descendo Olha aqui 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 Só quem é pentecostal, tira o pé do chão e dá glória. Quem quer ser profeta esta manhã, quem quer ser profeta, pega o dedo indicador, pega o dedo indicador, esse, esse, diga pra alguém, Deus não te ungiu pra perder a guerra no grito, diga, 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 vai, vai. Meu Deus, meu Deus. É, 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 me faço, e tem, escute-me, escute-me mais um pouco, escute-me, Golias estava pintando e bordando, Golias estava derrotando todo mundo, e era só no grito, era só no grito, só no grito. Senhor, escute bem, Golias nunca tinha batido em ninguém, e ele gritando, vencia uma nação, já está na hora, de nós termos consciência, acerca da unção que Deus nos deu. Já está na hora, da igreja se conscientizar, que nós fomos ungidos, escute aqui cantores, pregadores, apóstolos, pastores que me ouvem, Deus nos ungiu, não foi só pra dar rasadas de línguas estranhas na igreja. Deus nos ungiu, não foi só pra pular, marchar, sapate anão, Deus nos ungiu, não foi só pra entrar no ré-plé-plé, Deus nos ungiu, com algo maior do que isso. O que me dá angústia hoje, pastor Ricardo Ítalo, é ver pregadores ungidos, cantores ungidos, com medo do grito do gigante na internet, com medo do grito do gigante, nas rodinhas de conversa, com medo do gigante está gritando, isso daí é só grito, está na hora de parar com isso, cantores que param de cantar, perde a fé, perde o ministério, porque o gigante está gritando, ei, das duas coisas uma, ou você não tem um sã e só tem barulho, ou você não tenha nada, porque quem tem um sã, ele já sabe, se vier mil, vai cair ao meu lado, dez mil, a minha direita, e toda ferramenta preparada contra ti, contra tua vida, contra o teu ministério, assim diz o Senhor, eu só vou profetizar pra que aprender gostar, assim, 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 assim diz o Senhor, não vai prosperar, não vai, não vai, não vai, não vai, rebarabaxe, remanai, vai descer uma glória tremenda aqui agora, vai descer agora, vai descer agora, pegue na mão de alguém que está ao teu lado, pegue, 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 remanacandarabaraya, tem crente que não vai aguentar, não vai aguentar, rebaraxe, Jesus vai começar a arrebatar crentes aqui e agora, rabarabaxe, eu estou embriagado, eu estou embriagado, a unção vai passar de um para o outro, a unção vai passar de um para o outro, ela vai passar, vai, vai passar, vai passar, meu Deus, está passando aqui, está passando aqui, uma unção removadora, vai passar aí, vai passar aí, vai passar aí, vai passar aí, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, vai descer o removo aqui agora, olha o removo, olha o removo, olha o removo, Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Eu quero convidar os vasos, cadê os vasos? Cadê os vasos? Deixa eu ver onde tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, 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 eu vou deixar a igreja adorar, eu vou deixar, vai, vai, vai Eu vou deixar, vai, vai, vai Levanta a mão porque vai descer uma glória sobrenatural e vai descer agora, 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 aonde houver um adorador Deus vai tomar ele agora, 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 eu disse que eu já estou embriagado Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Enche esse lugar de glória agora, de glória, eu vou deixar, eu vou deixar, você dá glória por um minuto, um minuto dando glória, vai, vai, um minuto, vai, vai E aí E aí Deus já está rebatendo Crentes aqui na frente Não estão suportando a glória Não estão suportando a glória Olhe pra cá, olhe pra cá Olhe pra cá Se acende um pouquinho Se acende um pouquinho Eu vou concluir Eu vou concluir Rabaramanachovia 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 Pastor Oswaldo Júnior O céu está tremendo aqui Tremendo Pra ninguém esquecer Do que eu estou pregando Diga pra alguém Satanás não vai ganhar no grito Diga, diga Diga, diga aí rapaz Não vai, não vai No grito não No grito não No grito não No grito não ganha No grito não ganha Olhe pra cá Olhe pra cá Escute Eu posso continuar Eu posso continuar Eu posso Se eu posso segure Tem pessoas que Deus segurou aqui até agora Pra ouvir o finalzinho desta mensagem E eu já estou parando Deixa eu continuar pra vocês A estratégia que Golias estava usando Pastor Daniel Clemente É a mesma estratégia que o diabo sempre usou Olhe pra cá Isso aqui é muito sério Eu estou revelando os segredos aqui O diabo está irado enquanto eu estou pregando isso Tem cantores e pregadores aqui Que nunca mais vão desistirem A estratégia Que o diabo usa Nunca foi outra Escute-me Eu nasci no berço evangélico Sirva a Jesus desde o nascimento Eu não sei o que é o mundo Não conheço o que é as curtições do mundo Quem me conhece há anos sabe A minha vida Desde a minha infância Foi fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje Pregando o evangelho E nesses quase 30 anos Que eu sirvo a Cristo Eu tenho visto Muitas pessoas Sendo atingidas Pelo maior inimigo da igreja Que é Satanás E sabe o que é engraçado é Que há quase 2 mil anos de história Satanás vem derrubando gente Sem tocar em ninguém Sem dar um soco em ninguém Sem pegar uma 765 Uma pistola E um fuzil Eu nunca vi Nenhum demônio corajoso ao ponto De pegar um obreiro aqui no púlpito Rancado aqui na marra Levar pra fora E dizer Vai ter que tomar cachaça Fumar Se prostituir Não, eu nunca vi Demônio pra ter essa coragem Eu nunca vi Eu nunca vi um crente Que chegou aqui manquejando Que foi, irmão Ah, pastor Juntou Tranca Rua Enxucaveira Zé Pilintra Juntaram tudo Me deram uma surra Eu caía Levantava Batia de novo Ah, estou todo quebrado Nunca vi um demônio corajoso assim Eu nunca vi um demônio corajoso Pra pegar uma mulher na igreja E dar uma surra nela Deixar ela com hematomas Olho roxo Dente quebrado E perguntar o que foi, irmã Ah, pastor Maria Padilha Pomba gira E não sei o que Não, eu nunca vi Demônio corajoso Esse ponto eu nunca encontrei Eu nunca encontrei Demônio que entrou Dentro de uma casa Pegou o marido Pelo lado Deu uma gravata De ver pastores Que andava conosco Corria com a gente E pararam E pararam Quem destruiu O diabo Pastor E como o diabo faz isso Sem bater em ninguém Sem tocar em ninguém A mesma estratégia do Golias Sem tocar Sem bater Sem agredir Sabe como o diabo derrubar É no grito É no grito Você sabe o que ele faz? O pregador está indo bem Ele dá o grito da calúnia E o pregador que não é ungido Ele larga a Bíblia Larga o ministério E volta Volta Sabe o que ele faz? Num congresso desse aqui de Gideões Ele grita na orelha do cantor Não adianta cantar Já era Está falido O cantor joga o playback fora E vai embora pra casa Ele dá o grito da calúnia Em cima do púlpito E perturba todo mundo Que não tem um samba Quem não tem um samba Rejeita O ministério Quem não tem um samba Desiste Quem não tem um samba Recua Recua onde? É no grito É no grito Ei O diabo não sabe Derriar com a igreja O diabo não tem arma O único grupo que tem arma É a igreja Quando eu olho pra esse auditório aqui Eu vejo Que o crente mais fraquinho Que está aqui Eu olho ele de cima pra baixo Eu vejo o capacete da salvação Está armado Está armado Está armado Eu olho A coraça da justiça Está armado Eu vejo O escudo da fé Está armado Já era pra ter dado glória Eu vejo Calçado nos pés Deixa eu te contar um segredo Deus já te ungiu No grito O diabo não vai te vencer Deus já te ungiu No grito Satanás não vai te derrotar Deus já te ungiu Não adianta falar mal Do teu ministério Porque não te para Deus já te ungiu Não adianta criticar tua música Porque não te para O Gideon já foi ungido Não adianta gritar Ninguém para Quem deveria estar ouvindo aqui Era o pastor Marco Feliciano Ele já foi ungido O grito dos ativistas O grito Não para Não para Não para Eu quero convidar a igreja ungida Para adorar agora Para adorar agora Levanta a mão Porque o céu vai descer agora Levanta a mão Levanta a mão Vai levantando a mão Vai adorando Vai levantando a mão Vai adorando Satanás não vai te vencer no grito Dê uma abraça em três pessoas E diga Satanás não vai te vencer no grito Abraça e dando glória Vai 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 Jeová vai dominar essa casa aqui agora Vai Passou Jaime Rosa Satanás não vai te vencer no grito Eu vou deixar a igreja adorar Eu vou deixar Vai adorando Vai adorando Você nem tem ideia do que Deus vai fazer aqui Vai adorando Vai adorando Vai adorando Eu vou perguntar para os bendeiros Gostais Quem é que crê nessa palavra Dá um pulo aí no teu lugar E dá glória Eu vejo Deus ungindo cantores aqui Eu vejo Deus ungindo pregadores aqui Chega Chega De ficar chorando Porque o diabo está caluniando Chega De ficar chorando Por causa da fofoca Você já foi ungido Já foi ungido Eu vou convidar vocês para adorar por um minuto Eu vou convidar vocês para adorar por um minuto Um minuto adorando Um minuto adorando Vai adorando Não me interessa quem está gritando A unção que está na tua vida é maior A unção que está na tua vida é maior A unção que está no teu ministério É maior que o grito do diabo A unção que está no teu ministério É maior que o grito da mídia A unção que está no teu ministério é maior, é maior, quem crê que é maior, quem crê que é maior, quem crê que é maior, eu vou deixar vocês ir adorando, porque eu estou tendo visões aqui esta noite, esta manhã, eu estou tendo visões esta manhã, eu vejo uma grande mão, uma grande mão, que está pegando na mão de algumas pessoas, e Deus está dizendo, Samuel, diga para minha igreja, que aqueles que eu levantei, o grito do diabo não derruba, o grito do diabo, vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui agora, Ele vai fazer, Ele vai fazer, eu já estou parando, eu já estou parando, você vai ver, é um ato profético, levanta o dedo para cima, é a última vez, o dedo, o dedo, o dedo, aponta para o pé de alguém, e diga, Deus colocou autoridade no teu pé, colocou, colocou, você não está crendo não, crente, Deus, você não está crendo não, colocou, colocou, aponta para o pé, aponta para o pé, pastor Alexandre Brito, aponta, Julio, colocou, meu Deus, olha o barulho que pesa aqui, eu estou ouvindo barulho, eu estou ouvindo barulho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou machar, eu vou machar, eu vou sapatear aqui, Jeová calçou sapato de fogo em mim, Jeremias, Jeová calçou sapato de fogo em nós, olha pra cá, você vai virar de frente para alguém, de frente para alguém, pastores aqui ao Brocópio, vem aqui, vem aqui, remanacandarabaxé, com a palma da mão estendida, e você vai colocar todos os filhos teus, e o Golias que grita contra você, na palma da tua mão, nós vamos contar de matrães, você vai fechar a mão, e vai pegar esses inimigos, e jogar debaixo dos pés do teu irmão, ele pisa nos teus inimigos, e você pisa a luz dele, ei, deixa eu contar algo pregadores, eu piso é pra matar, eu não piso pra deixar cobra tonta, eu não piso na serpente pra machucar, eu piso pra matar, dá uma pisada daquela que mata aí pra alguém ver. Meu Deus, meu Deus, vai cremer, vai cremer, vai cremer, vai cremer, vai cremer, eu venho na unção, eu venho na unção, remanacandarabaxé, vai cremer, vire de frente, vire de frente, vire de frente, de frente, de frente, a palma da mão aberta, vire igreja, o diabo não até que você faça isso, remanacandarabaxé, vire cantores, vire pregadores, que coisa linda, isso, Luiz Labareda, cadê o pastor Flávio Santos que está por aí, remanacandarebia, recalamaxé, é pra pisar pra matar, isso, pastor Flávio, é pra pisar pra matar, recandaraia, a mão assim, toda fofoca, na palma da mão da igreja agora, as duas, pastor Ezequiel Procópio, todo disse, me disse, na palma da mão da igreja agora, todos os caluniadores da internet, já estão aqui, na palma da mão da igreja, eu vou pisar sem dó, igreja, recandaramahé, todo tumor, todo câncer, toda AIDS na palma da mão da igreja agora, toda calúnia na palma da mão da igreja agora, remanacandagaxé, toda difamação na palma da mão da igreja agora, toda altivez do diabo, na palma da mão da igreja agora, pastor Rafael Belo, eu vou pisar pra matar, pastor Leandro, eu vou pisar forte, toda seta do diabo na palma da mão da igreja agora, toda frieza espiritual que quiser atingir algum obreiro, que quiser atingir alguém, na palma da mão da igreja agora, fecha a palma da tua mão, fecha, fecha, de frente ainda, ei pregador, aquele espírito que quer fechar as portas pro teu ministério, já tá na palma da nossa mão, já tá aqui, já tá aqui, ei cantor, quem queria te impedir, pra não chegar, já tá na palma da nossa mão, eu conto um, levanta a mão bem alto, é o novo tempo de Deus na tua vida, é o novo tempo do teu ministério, eu digo dois, Deus está levantando os caídos agora, fortalecendo os fracos agora, é dois e meio, é dois e meio, quando chegar no três, esse altar vai pegar fogo, prepare deputado, Isaia Silvestre, prepare, é pra pisar com autoridade, eu digo dois e meio, remanar candelabia, eu só vou chegar no três, quando eu vi uma rajada de glória da igreja, cadê, cadê a rajada, cadê a rajada, é dois e meio, é dois e meio, eu digo três, joga, pisa, 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 pisa. Cadê a cantora Adriana, velha? Pisa, 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 giteões, pisa. Se tem glória aí, se tem glória aí, levanta a mão, levanta a mão. Os ideões pegam fogo. Tchau. 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 Para quem foi ungido Essa glória é pouca Cadê a glória da igreja que foi ungida? Eu vou perguntar e você vai responder Igreja, Satanás não vai nos vencer no grito Vamos lá, igreja O diabo não vai ganhar no grito Mais uma vez no grito Só quem crê nisso Tira o pé do chão mais uma vez E comemora, comemora, comemora Rebaraba xéria Eu já estou parando, já estou parando Já estou com vontade de pular, de machar, sapatear Eu estou pegando fogo, pastor Eu Eu queria até chamar o senhor para machar comigo Porque a festa está boa Está boa Olhe para cá, eu vou encerrar orando Orando com vocês Orando, orando Nós vamos orar Você vai pegar na mão de alguém que está ao teu lado Ao teu lado Junto agora tem um grupo de intercessor Por todo o Brasil Todo o Brasil Remaxandere Barraia Está intercedendo lá em São Paulo Pastor Daniel Vargas Meu pastor lá em Campo Limbo Paulista Está intercedendo em Rondônia Pastor Maxwell Kaiser Pastor Alcides Balbino Na Bahia, pastor Davi Feitosa Pastor Paulo Gonçalves Manassés Neivas É um grupo Pregadores que estão orando pelo Brasil Pregador evangelista Mário Sales Lá em Aracaju Já avisou que está orando Intercedendo Lá em São Paulo Temos intercessores Tem aí o pastor Antônio Carlos Toninho Lá em Belém do Pará Tudo intercedendo Diga para alguém A corrente de intercessão está forte Está forte Ainda continua intercedendo Pastor Rogério Barreto Rio de Janeiro Pastor Gilmar Fiúza São Paulo Pastor Isaías Ramos Sérgio Ferreira Leonardo Silva É uma turma De intercessores E o diabo já perdeu a guerra Adriano, o diabo já perdeu a guerra Alexandre o diabo já perdeu a guerra Perdeu Quem crê que ele perdeu Dá mais um grito de glória Remanaraché Arrabacandagaché Rabarabacomanaché Eu recebi agora Uma notícia de uma profetisa de Deus Aqui no altar Pastora Valdízia Acabou de comunicar comigo Que o Espírito de Deus disse Que vai começar a curar os enfermos Remanacandeghefiasa Remanayana É a sua samba agora Vai curar Vai curar Me arrume mais o microfone Pastor Ezequiel Procópio Pega o microfone Remanacandarabahaya Aleluia Remaraché Eu vou estar orando para Jesus te ungir Aleluia Para que ele te unja Porque o grito do diabo Não vai te derrotar Tem pessoas Nos assistindo lá na Europa O Tiago já mandou notícia Que está um pentecoste lá pela internet Pastor Oswaldo Júnior O grito do diabo não te derruba Não te vence Não te vence Não te vence Não te vence Remanarabaché Fecha os olhos Eu quero orar com os pentecostais Pentecostal ora diferente Pentecostal ora falando uma língua que ninguém entende Pentecostal ora com a alma Com o coração Sabe por que? Deus mandou esta mensagem Porque tinha cantores feridos aqui Pelo grito do diabo Pregadores feridos Pastores feridos Mas a unção que está em nós É maior do que o grito Quem crê que é maior Dá um brado de glória Glória Fecha os olhos Glória Magnífico Eterno Vai ungindo Essa manhã é a manhã do milagre Vai ungindo Essa manhã é a manhã do inferno Não vai ganhar da tua igreja No grito Porque essa igreja tem poder Para aclamar E para reverter o quadro Ó Senhor Vai visitando agora os que tem tumores Os que está com câncer Os que estão com problema no ouvido Os que estão com problema na visão Ó meu Deus amado Essa manhã Senhor Vai visitando essa pessoa que chegou com problema no coração Ó Espírito Santo Tu és o Deus da cura Vai fazendo esse caroço sumir essa manhã Ó bendito Espírito Santo Levanta Senhor Pessoas que estão na cadeira de roda Pessoas que estão na cadeira de roda Essa manhã porque é a manhã do milagre Meu Deus amado Levanta pessoas que estão aqui Paralítica Tegraplégica Ó Espírito Santo Tem pessoas que estão na cadeira de roda de roda de roda do fila do milagre Prepara porque Deus vai fazer muitos milagres Tem gente que está aqui no púlpito também Que precisa de milagres Tem gente que chegou aqui dizendo assim Eu prego, mas eu estou doente Eu prego, mas eu tenho problema Eu prego, mas eu tenho dificuldades Recebe a cura agora Recebe a cura agora Recebe o milagre agora Olha aí, aí no meio Aí no meio O câncer tem que pular para fora Você tem que vomitar essa enfermidade Aleluia Levante a mão Levante a mão Levante a mão e vai balançando Dizendo assim Eu estou curado 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 Está curado Jesus está curando Revolve Só quem quer na cura A unção da cura chegou A unção da cura chegou A unção da cura chegou Pode voltar com o milagre na mão Jesus está curando aqui O Espírito está curando O Espírito Santo está curando Rebaia Olha para cá É para encerrar É para encerrar Deus vai te usar como profeta agora É como profeta É como profeta O final do ano passado O diabo deu um grito Gritou na internet Mas eu estou aqui O diabo gritou Eu estou aqui O diabo não está aqui Mas eu estou Quem gritou não está Mas eu estou Eu estou Eu estou Diga para alguém que está ao teu lado O diabo quis me destruir Mas eu estou aqui Mas eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Quem está aqui Quem está aqui Eu estou Eu estou Quem está Quem está Quem está Você está Você está Olhe para cá Olhe para cá E nós paramos agora Olha a enfermidade sendo vomitadas aqui agora É Deus que está fazendo Você vai dar um abraço em cinco pessoas Quantas pessoas eu disse? Cinco Daqui a pouco vem mais um pregador Quem vai estar pregando, pastor Ruel? Pastor de Pernambuco Daqui a pouco pastor Abílio Santana Diga para alguém O pavilhão vai pegar fogo Aleluia Diga, diga Olha lá pastor Tem gente vomitando lá Olha lá É Deus curado Deus está agindo aqui Olha para cá Deus está fazendo milagres aqui Pode levantar suas duas mãos O espírito de poder De milagre De curar Está aqui nesse lugar Esse é bom Esse é bom Jesus está aqui nesse ambiente Fazendo milagre Olha lá Eu vou pular junto com eles hoje Vou comemorar Cadê eu ardendo Em fogo Cadê raio Meu filho Aquele negócio Tu na bote lá Que gritou E queria a vinha dos outros Se não pode pôr a mão A enfermidade põe no coração Que dele procede a saída da vida Ei, olhe para cá Olhe para cá Olhe para cá Você vai abraçar Quantas pessoas eu disse? Quantas pessoas eu disse? Cinco Quem crê que nenhum abraço Jesus pode curar Aleluia Escute aqui Eu pastoreava E um dia eu cheguei na igreja Muito triste E um dos membros da igreja Ele me deu um beijo Que curou toda a minha tristeza Naquela noite Aleluia Então escute Nesta manhã Cadê o ardendo Cadê meu filho? Chama esse povo Porque eu quero dar lugar ainda É ele? É só tu que vai cantar? Só eu Qual que é o negócio na bote lá? Davi Davi? Davi E esse negócio é forte também? É mais forte Eu quero dar lugar ainda Eu vim ó Pra dar lugar Tem pentecostais aí Pra dar lugar também? Então você vai começar Se abraçar e vai dizer assim ó Satanás não vai ganhar no grito Vai abraçar cinco aí Solta o playback dele Solta o playback Solta aí o playback Cadê? Cadê o playback? Levanta a sua mão assim Adora a Deus Diga assim Deus faz um dia o menor Hoje Agora Vamos lá Eu Diga assim Cadê o menor? E vai um dia os maiores Por que clamas a mim Samuel? Se eu já o rejeitei Olha aí Preparou uma botija Eu quero hoje Eu quero hoje levantar o meu Na casa de Gessé Alivarei a minha presença Segredo Samuel Não olha para a aparência Tu pode ser pequeno Mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro Mas eu vou te usar Você é rejeitado pela sua família Mas eu vou te usar Tu não tem um carro Provo para a boca Tu não tem sapato novo Para te calçar Quero te falar Que hoje te chamei E vai sair daqui Hoje o novo rei Vai 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 Não olha para a aparência 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 Eu tô chegando Eu vou te assomar Não vai embora Aqui no ministério Aqui no ministério Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão A vocês missionários do Brasil Não vai embora Deus está te levantando Vamos lá Eu tô chegando E a sua história vai mudar Não vai embora Ainda tem mais um Levanta a mão Entrei Ainda tem mais um É pra ungir Então vamos É pra ungir É pra ungir É pra ungir Samuel É pra ungir Tu pode ser pequeno Mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro Mas eu vou te usar Gançar é rejeitar Mas Mas Deus vai te usar Tu não tem um terno novo Para colocar Tu não tem sapato novo Para te calçar Eu quero te falar Que hoje te chamei E vai sair daqui Ainda tem mais um Ainda tem mais um Ainda tem mais um Ainda tem mais um Ainda bateu Que é o papacho Cheguei no Samuel Não olha para a aparência Cheguei no Samuel Não olha para a aparência Cadê a água? Não olha para a aparência Cadê a água? Não olha para a aparência Bir, dois, 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 dois... Legenda Adriana Zanotto